Fala galera, estou com vocês, meu nome é Everton, estou gravando esse vídeo daqui para falar sobre o produto Método Primeira Venda em 7 Dias, que é um curso totalmente voltado para quem está começando o marketing digital Pessoas que não sabem o que é mercado de afiliados, marketing digital, não sabem como é fazer uma venda com um afiliado Não sabem o que é comissão, não sabem o que são as plataformas Hotmart Monetize 2, seja lá qual for São para pessoas que querem começar nesse mercado, mas não sabem por onde começar E esse curso, ele realmente está trazendo resultados para algumas pessoas Que estão colocando em prática todos os ensinamentos que tem lá dentro Nesse vídeo daqui eu resolvi trazer várias informações muito importantes sobre esse curso Para que você veja se realmente vale a pena ou não você fazer um investimento O método Primeira Venda em 7 Dias E ver se realmente é tudo aquilo que fala aqui no YouTube, na internet Se realmente vai te trazer resultados ou não Então para isso eu te peço que fique comigo até o final desse vídeo Porque várias informações que eu vou te passar aqui realmente vai decidir se você vai ou não investir no curso E também quero te passar um alerta muito importante para que você não caia em possíveis golpes aí futuramente Caso você queira comprar o produto e que você não perca o seu dinheiro Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo para pegar essas informações E não seja realizado na hora da sua compra Então bora para o vídeo, eu vou te passar todas as informações sobre o curso Método Primeira Venda em 7 Dias Então bora para o vídeo Cara, como eu falei aqui no início do vídeo para você Ele é um curso totalmente votado para pessoas iniciantes Que estão querendo começar a entrar no marketing digital Para pessoas que querem começar a vender online E esse curso ele te passa todo o passo a passo direitinho Para você estar começando a ter seus resultados em até 7 dias Só por aí você já deve ficar inseguro Porque você deve pensar Será que eu realmente vou ter resultados em 7 dias? Será que realmente ele ensina tudo isso para eu ter resultado de forma tão rápida? E sim, cara, ele ensina Agora o que depende também de você Várias pessoas têm essa ilusão de que um curso vai fazer você ficar rico no outro dia O curso ele não funciona porque passou isso E cara, se você aplicar tudo direitinho que tem lá Você vai ver que os resultados vão vir de forma muito rápida E você tem que parar com essa ilusão de que é um botão mágico Porque esse mercado você entrou e já vai começar a ficar rico Não é assim que funciona Você precisa estudar todas as aulas Você precisa aplicar todo o conhecimento que você adquiriu Você precisa cair no campo de batalha Colocar em prática para ver como é que funciona o mercado E você entender como é que faz a sua primeira venda Ganhar suas primeiras comissões e você ficar feliz por isso Eu já passei por isso que você está passando agora Tive dificuldades no início Porque eu não sabia como é que funcionava o mercado Não sabia se investir em vários treinamentos Que na verdade não ensinavam nada Então isso aqui já vai ajudar muito você nessa questão O curso é do Pedro Guimarães E ele promete te passar tudo o que ele já aprendeu Em toda a sua trajetória no marketing digital Como afiliado, como produtor Ele vai te passar todos os ensinamentos que ele aprendeu Para você começar a colocar em prática e ter seus resultados também Eu vou te passar agora quais são as maiores dúvidas De pessoas que estão começando no mercado Que elas têm, que não conseguem deixar Que elas entrem no mercado e comecem a faturar bem como afiliado A primeira dúvida delas é por onde começar Vários afiliados iniciantes têm essa dúvida De como começar a trabalhar no marketing digital Como fazer a primeira venda A segunda dúvida é qual estrutura usar Se eu começar a usar o Instagram para vender Se eu consigo usar o WhatsApp Se eu faço vendas através do YouTube E a terceira dúvida é como fazer Tem várias pessoas que como treinamentos aí diversos de mercado Mas na hora de colocar em prática Não sabe o que fazer O curso não consegue ensinar nada Então o curso método primeira venda em 7 dias É totalmente para pessoas que querem entrar no mercado Mas querem investir pouco Tem pouco tempo para estar estudando o curso E também para cada tipo de pessoa que tem zero conhecimento no mercado Nunca fez uma venda com afiliado Não sabe o que é esse mercado Não sabe exatamente nada sobre isso E esse curso vai ajudar muito essas pessoas Porque é um curso totalmente para iniciantes Mas isso não quer dizer que você que já tem conhecimento no mercado Não possa fazer o curso Você pode fazer tranquilamente Porque o que tem dentro aqui do curso Você pode aprender coisas que não tinha outro curso Por exemplo Então como prova de que o curso método Primeira venda em 7 dias realmente funciona Eu vou mostrar os meus resultados lá na plataforma Brite Que é uma das plataformas que eu trabalho como afiliado Eu também trabalho com Hotmart, Monetize, Dois Ticto São várias plataformas Mas eu peguei especificamente essa estratégia E apliquei em nenhum produto que eu trabalhei lá na Brite E eu vou mostrar esses resultados para você agora Na tela do meu computador Então bora para a tela do meu computador Bom, agora a gente está aqui na Brite Que é uma das plataformas que eu trabalho como afiliado Além da Hotmart, Monetize, Dois Ticto Essa é uma outra plataforma que eu trabalho também E eu vou entrar aqui na plataforma E vou mostrar para vocês os meus resultados que eu tive Em um mês trabalhando como afiliado Então a gente está aqui na tela Certo? Vou clicar aqui no olhinho para mostrar os meus resultados Já está aqui em relatórios, vendas, beleza? E eu vou vir aqui e vou clicar nos status E colocar pagamento aprovado Para listar todos os pagamentos que foram aprovados Todas as vendas realizadas, beleza? Então eu vou filtrar aqui um mês apenas de abril Então eu vou clicar aqui no dia 1 de abril Ao dia 30, beleza? Mês anterior, vou clicar em OK Você está vendo aqui a data, abril, beleza? E eu vou clicar em buscar Cliquei depois que eu cliquei e mostrou aqui os meus resultados Eu fiz um total de comissões de 3.123 reais Apenas na Brite Fora as outras plataformas ainda que eu trabalho como afiliado Então em média eu fiz aí em torno de 6k no mês Mas na Brite eu fiz 3 mil reais apenas dela Filtrei aqui um mês de abril apenas para mostrar Para mostrar para vocês que as estratégias realmente funcionam Basta você estudar tudo o que tem lá dentro do curso E colocar em prática que você vai ter resultados também Bom, agora que eu já passei todas as informações Você viu o meu resultado Você viu que realmente funciona O método primeiro a vender em 7 dias Eu quero te falar aquele alerta importante que eu falei Para você no início desse vídeo E várias pessoas praticando pirataria Pessoas que estão pegando as aulas E vendendo de forma errada, de forma indevida E para você que está comprando através dessas pessoas Você vai ser prejudicado, você vai perder o acesso Você vai perder o seu dinheiro E não ter como recorrer para receber esse dinheiro de volta Então para que isso não aconteça com você Eu vou deixar um link oficial do curso aqui na descrição desse vídeo Para que você compre de forma segura e confiável E também eu vou deixar um link para o meu WhatsApp Aqui na descrição para você entrar em contato comigo De como fazer a compra desse produto Para que você não seja lesado e perder o seu dinheiro É só você entrar em contato comigo Porque eu te mando o link lá no WhatsApp Para você fazer a compra Aí você recebe tudo direitinho no seu e-mail Todo o acesso à área de membros E outra coisa Fique longe de links da OX, Mercado Livre, em Google No Facebook, em Google, WhatsApp E pessoas que ficam ali mandando um link para você Sempre só porque você está interessado no produto Se isso acontecer com você Provavelmente você vai cair no golpe Eu não quero que isso aconteça com você Fechou? Ah, e outra coisa muito importante Você deve estar se perguntando Quanto será que é esse produto? Será que eu vou pagar R$1500? Será que eu vou pagar R$197? Cara, tudo o que eu aprendi dentro desse curso aqui Eu investi apenas R$1990 E você pode ter acesso a esse curso também Por ver esse valor E é só acessar o link aqui na descrição Aproveita esse desconto que eu estou dando aí pra vocês Porque é somente nesse link Que você vai ter esse desconto Fechou? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui